Olá pessoal, estou aqui com mais uma ideia bem bonita de decoração para vocês, estou fazendo aqui um coração, olha que coisa mais linda, dá para usar ele para várias coisas, eu ainda não sei onde eu vou colocar ele lá, se eu vou usar para foto, mas acho que eu vou fazer vários desses e eu vou mostrar para vocês, olha como é que eu estou fazendo. Primeiro você vai cortar aqui um coração de papelão, bem grande, depois você vai colocar uma tirinha de EVA nele todo, no meio dele e com essas florzinhas que a gente compra nessas lojinhas mais baratas, você vai colando ali. No caso, a florzinha tem um cabo grande, você vai retirar aquele cabo de ferro, vai cortar um pedaço desse cantinho que fica aqui, para ela ficar mais curtinha e aí é só colar pessoal, cola com cola quente mesmo, vai colando até ele ficar bem bonito assim, ok? Depois eu vou mostrar para vocês a decoração, como é que ela vai ficar, como é que ficou e aí vocês vão acompanhando os vídeos aí, estou deixando essa ideia bem bacana para você. E aí, você gostou? Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir, clica também no sininho no canto da sua tela para receber mais novidades, se inscreva no canal porque tem vídeo novo sempre para você. Tchau, até o próximo vídeo!